Pai, ensina-me a viver Diz-me como devo andar Como receber poder Para ser igual Cristo Ser igual a Cristo Ser igual a Cristo Diz-me como devo andar Para ser igual Cristo Diz qual seja meu dever Ao servir-te aqui, Senhor Como devo proceder Para ser igual Cristo Ser igual a Cristo Ser igual a Cristo Diz-me como devo andar Para ser igual Cristo Como devo eu falar Como demonstrar amor Como morar e trabalhar Para ser igual Cristo Ser igual a Cristo Ser igual a Cristo Ser igual a Cristo Diz-me como devo andar Para ser igual a Cristo Para ser igual a Cristo Amém 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 Obrigado.